A polícia civil concluiu o inquérito que investigava o homicídio de José Geraldo Ferreira dos Santos, de 57 anos. Nós vemos esse caso aqui no Balanço Geral, você acompanha, né? O vigia, ele foi agredido durante o carnaval, acusado de espiar uma mulher dos adolescentes ali a fazerem suas necessidades fisiológicas, fazendo xixizinho na construção. As investigações apontaram, gente, que a vítima era inocente. Seis pessoas foram indiciadas. Balanço aí. Cerca de três meses após José Geraldo Ferreira dos Santos, de 57 anos, ser agredido enquanto trabalhava, a polícia civil concluiu o inquérito do caso. O homem não resistiu às agressões. Seis pessoas foram identificadas. O resultado das investigações foi apresentado nesta sexta-feira, durante uma coletiva. Nós concluímos que seis dos autores respondem por homicídio duplamente qualificado, sendo dois maiores e quatro menores. Dois desses maiores, eles estão foragidos. Os quatro menores, dois, eles estão internados no centro de acautelamento e cometeram um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. E as duas menores, a justiça não deferiu a internação delas. O crime aconteceu no dia 24 de abril deste ano, em Montes Claros, no norte de Minas. Câmeras de segurança flagraram a movimentação em frente ao local onde o vigia trabalhava. José Geraldo trabalhava como vigia em uma construção. Os agressores participavam de um bloquinho de carnaval ali perto. Duas meninas resolveram ir até a construção para fazer xixi. Elas alegaram que teriam se assustado com o homem, achando que ele queria observá-las. Outras pessoas do grupo acabaram se irritando e violentamente agrediram a vítima. Foram coletadas várias imagens de segurança por toda a cidade, principalmente no entorno do local do evento, que foi próximo ao ginásio poliesportivo. E com a ajuda de algumas denúncias anônimas, nós conseguimos identificar. Na verdade, era um grupo muito maior de pessoas, mas ao final, a polícia verificou que apenas seis pessoas tiveram a participação efetiva no evento. A delegada ressalta que, embora as menores não estejam internadas, ficou comprovado a participação delas no crime. Foi concluído também, encaminhado para a vara da infância, e foi apurada a participação delas na modalidade de induzir os outros à prática do homicídio. Elas só não estão acauteladas, mas foi provado que elas tiveram a participação intelectual no crime. O vigia não tinha passagem pela polícia. As investigações apontaram que ele não teria espiado as adolescentes. O fato é que não foi confirmado. Inclusive, algumas testemunhas foram ouvidas e não confirmou que o vigia teria as observado. Esse pedaço de madeira foi usado nas agressões. O homem também foi agredido com socos, chutes e golpes de capacete. José Geraldo chegou a ficar cinco dias internado. O laudo de necropsia confirmou que o que causou a morte foi o traumatismo crâniano, em razão dos golpes de paulada e os golpes de capacete que ele levou. Segundo a polícia civil, os agressores estavam sob o efeito de álcool e drogas. Eles não apresentaram arrependimento e confessaram o crime. A delegada não tem dúvidas de que a intenção dos investigados era matar a vítima. Foi apurado que o vigia já estava desacordado com alguns golpes de pauladas que ele levou. E mesmo assim, os autores retornaram ao local e atingiram com mais golpes de capacete. Alguns autores possuíam passagens por tráfico de drogas e por voo. Várias pessoas foram ouvidas no inquérito policial. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado à justiça. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao local e atingiu-se.